A inovação para mim é pôr para funcionar algo que não funciona. Você só busca a inovação para isso. Se não está funcionando, você vai ter que achar uma maneira de fazer esse negócio funcionar. Eu acho que o comportamento é o ingrediente da maior importância. Ao desenvolver alguma coisa nova, você tem que convencer o seu cliente a utilizar essa inovação. E isso pode demandar muito mais tempo do que você levou para desenvolver o produto. Ou o mecanismo, seja lá o que for. Por isso, a tecnologia dá certo. Mas o seu uso demora às vezes. Demora muito e nem sempre as pessoas aceitam. E você não necessariamente acha gente capaz de aplicar a tecnologia. Porque você tem que ensinar essa tecnologia. E demanda um tempo muito grande de aplicação disso. Exige muita reflexão. Não simplesmente fazer uma máquina nova que faz isso, apertou o botão e está pronto. É muito além disso. E acho que a ansiedade e a necessidade também das empresas de gerarem lucro faz isso. A gente nem vendeu a invenção anterior, que pode ter sido ontem. E você já está pensando na nova. Será? É bom? São perguntas que a gente se faz o dia inteiro, o tempo todo. Não há resposta certa. A velocidade da transformação pode te levar a uma encrenca muito grande e a perder muito dinheiro.